Quer comprar coins de uma forma fácil e segura e começar bem o FIFA 21? Indico pra vocês a loja e o 7x, eles fazem a entrega rápida e é uma loja de muita confiança. Use o cupom Linker pra obter 5% de desconto, e se você ficou afim, os links estão na descrição. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato diretamente com a loja. Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal. E chegamos aqui, cara, como o primeiro jogador do mês. Normalmente a EA não abria votação pra gente aqui da La Liga. Então eu confesso pra vocês que eu não sei a porcentagem que representa aqui a nossa votação. Mas tá aqui disponível pra votar e vai ser bem provavelmente o primeiro POTM. A data que esse DM é esse aí, rapaziada, acredito eu que é após a quarta-feira da próxima semana, tá? Qualquer um de vocês pode votar aqui nesse POTM e tá escolhendo o vencedor. Os indicados da vez aqui são Iago Aspas, Morales, Merino, Canádias, Ansufat, Soares e o Luiz Mila, tá? Pra vocês que estão se perguntando, pra qual verá o que vão esses jogadores, rapaziada? Se por acaso o Iago Aspas vier POTM, ele vai pra 86. Se por acaso o Morales vier POTM, ele vai pra 84. Merino, 84. O Canádias também, se eu não me engano, é 84. O Ansufat, 84. O Suárez pra 89. E o Luiz Miná pra 84 também, tá, rapaziada? Talvez o Canádias vá pra 86. Acho que o Canádias vai pra 86. O Canádias 86, ele viria, tá? Então esses seriam os prováveis upgrades desses jogadores da La Liga. Pra votar aqui é muito simples, tá? Pra você que tá se perguntando, o que é POTM, cara? POTM, rapaziada, é quando o jogador joga demais lá pelo time dele, né? Vem fazendo boas atuações, conseguindo bons números. E aqui estão separados pra vocês os sete melhores. Clicando aqui em vote agora, a gente consegue ver a lista de cada um dos jogadores. Então vamos clicar aqui primeiramente no Iago Aspas, tá? O Iago Aspas, ele fez três gols, zero assistências. Jogou 270 minutos, deu sete driblings. E é diferente, 74% dos passes bem-sucedidos. Então como ele é um cara que é atacante, cara, A gente tem que ver realmente aqui os números dele de gol, né? Ele fez três gols, deu zero assistências. Passando pro próximo, o próximo aqui, a gente tava olhando do Iago Aspas, tá, rapaziada? Do Iago Aspas aqui, então, é três gols e zero assistências, tá? Acho que eu tava falando Morales, mas esses números eram do Iago Aspas. Passando pro Morales agora, rapaziada, ele jogou menos do que o Iago Aspas. Fez três gols e deu uma assistência, tá? Então, na minha opinião, até esse prezado momento, esse cara tá na frente. Porque ele jogou menos em minutos, fez mais gols, deu assistência a mais. Então, na minha opinião, ele tá na frente. Até esse prezado momento, meu voto vai pra ele. Normalmente, rapaziada, representa assim, ó. Por exemplo, 70% de votação lá da galera da La Liga, torcedor, jogador. E 30% da comunidade do FIFA, tá? Então, deve ser mais ou menos essa mesma porcentagem em relação aos outros jogos. Passando agora pro Merino, velho. O Merino é o meio campista. Ele deu duas assistências, jogou ali 270 minutos e 76% dos passes bem-sucedidos. Eu acho que até esse prezado momento, o Morales é o profissional ali, o mais querido, tá? Passando agora pro Canadi, rapaziada. Ele deu duas assistências também, somente. E 85% dos passes. Então, assim, em relação à comunidade do FIFA, que é o que a gente olha, eu acho que até agora o pessoal vai votar realmente no Morales, tá? Passando agora pro Ansu Fati, rapaziada. Ansu Fati é ponta, legal. Jogou só 70 minutos, tá? Então, ele jogou menos de um jogo. Fez dois gols, deu zero assistência. Eu acho que entre os dois, tá? Entre Ansu Fati e Morales é ter esse prezado momento. E o Suárez aqui, rapaziada. Ele fez dois gols e uma assistência em 19 minutos, cara. Ele entrou num jogo do Atlético de Madrid nesse mês, no segundo tempo, né? Jogou 19 minutos, deu duas assistências. Deu uma assistência, na verdade, fez dois gols. Que estreia do Suárez, hein, cara? Realmente, baita estreia do Suárez. Na minha opinião, tá entre esses três. E o Luiz Minac, que agora, fez um gol. Jogou 249 minutos. Então, na minha opinião, rapaziada, os escolhidos aqui, os preferidos, são o Luiz Suárez, o Morales e o Ansu Fati. Na minha opinião, são esses três os que mais têm chance de vencer. E aí, assim, rapaziada. É lógico que seria legal a gente ter um Suárez no início. Seria. Mas vai ser muito caro, velho. E por ser um cara muito caro, eu não vejo como uma escolha inteligente votar nele. Porque ele será, cara. Ele seria muito caro, talvez não serviria por tanto tempo por causa da velocidade. Então, eu prefiro votar aqui no Ansu Fati ou no Morales. Eu vou votar no Morales porque o cara é atacante e fez o que ele tem que fazer, né, cara? Que é gol. Ele fez três gols, deu uma assistência. Na minha opinião, vale a pena o meu voto. Se você que tá me assistindo agora, quiser votar também pra ajudar a escolher o Potem M, o melhor jogador desse mês de setembro da La Liga, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá? Vou votar nele aqui, então. Basta clicar em votar. Clicar em não sou um robô. E tá feito, então, o nosso voto para o Morales. Fechou? Lembrando, ó, o DME deve sair mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, depois de quarta-feira. Pra você que quiser ver os prováveis stats, uma previsão dos stats desses jogadores, eu vou estar postando lá no meu Instagram assim que esse vídeo sair. Vou ficando por aqui, tamo junto, aquele abraço é nóis e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho